O doutor Leonardo Rio. Doutor, explica pra gente qual que era a relação dos autores com essas vítimas. A data de hoje nós estamos apresentando o homicídio ocorrido no final do mês de agosto passado com os corpos localizados no dia 29, na zona rural do município de Câmara e Cajuru. E foi verificado uma relação entre as vítimas e os autores, uma relação do mundo de dependência química, do uso de drogas. Os autores, juntamente com os autores, atraíram as vítimas para a residência dessas na cidade de Itaúna, onde elas foram covardemente assassinadas. E o local escolhido para levar esses corpos era justamente para poder tentar enganar a neta por as investigações? Certamente. As investigações apontam nesse sentido. Ou seja, os corpos foram levados para uma zona rural, local de difícil acesso. E ainda para dificultar mais o trabalho das polícias, os corpos ainda foram carbonizados. Ou seja, os autores atearam fogo nos corpos da vítima, até mesmo para dificultar ou apagar qualquer vestígio acerca do modus operandi e da identidade das vítimas. Importante ressaltar que a apresentação desse serviço de hoje decorre do empenho da Polícia Civil na repressão dos crimes violentos em toda a região centro-oeste, em especial os homicídios, os roubos, onde contou com a presidência do enquete policial da equipe, comandada pelo doutor Wesley, da Delegacia de Câmara e Cajuru, e também com o apoio operacional dos colegas policiais lotados em Itaúna. E doutor, há um certo grau de parentesco entre os investigados? Assim, um grau de parentesco até mesmo de amizade, laços, até mesmo de relações íntimas entre autores e vítimas. O caso é investigado como feminicídio? O caso está sendo investigado como feminicídio, até mesmo porque os autores e autores subjogaram a condição de mulher das vítimas, então, no caso de feminicídio aí na nossa região. Com relação à crueldade, que foi esse crime, que detalhes que eles deram, as pessoas foram torturadas? Na verdade, as investigações apontaram com um modo muito covarde de execução. E a motivação foi apontada, desacorda aí, em razão do relacionamento amoroso, né, entre autores e vítimas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.